Bom, o site Sintoria de Rondônia veio aqui em Alto Paraíso, mais precisamente nós estamos aqui na Escola Marcelina. Hoje, velório do Padre Leius, onde toda a comunidade católica aqui do município e também não católicos estão passando aqui para dar este último adeus, a última despedida ao Padre Leius. O padre que faleceu devido às complicações da Covid. Na quinta-feira, dia 8, após o falecimento, precisou ser feito um exame de Covid para testar se ele ainda estava com o vírus ou não. E deu negativo, por isso, permitiram aqui este velório. Olha só a forma que foi feito, precisou de fazer todo esse planejamento aqui. Por aqui, as pessoas vão entrar. Lá dentro tem uma pessoa que fica medindo a temperatura. Se a pessoa estiver com a temperatura um pouco alta, aí já não pode ficar aqui. Aí precisa voltar para trás. Então, tudo com muito cuidado, os devidos detalhes, né, para poder não gerar um problema maior. Então, a última despedida ao Padre Leius. Olha, eu sempre falava para ele, todas as vezes que eu tinha oportunidade, né, que o Padre Leius, ele era um grande profeta. Ele era aquele que anunciava e denunciava. Ele era um homem justo, ele era um homem santo. Eu tive o privilégio de conhecer o Padre Leius desde que ele chegou aqui, há 14 anos atrás. E eu falo assim que eu sou uma pessoa privilegiada, eu e minha família, por ter convivido com ele. Porque ele nos ensinou o que é ter fé, ele nos ensinou tanta coisa que se eu fosse falar, eu falaria muito. Mas para falar do Padre Leius, ele era um homem que amava o Evangelho, amava Jesus Cristo, amava o próximo. Tinha um amor enorme pela Eucaristia e sempre pedia para a gente, para a gente estar em oração. Ele pedia tanto, tanto que isso vai ficar gravado na minha mente, para a gente ser uma pessoa de oração, né. Ele era uma pessoa muito próxima de todos, ele se importava com a família, com a juventude. Vários e vários eventos que ele fez aqui com os jovens, reviver em Cristo, acampamentos. E eu tive o privilégio de estar à frente de acampamento, ser coordenadora, né. Trabalhar com ele, servir com ele, como ele dizia, a gente não trabalhava, a gente servia. Era algo muito gratificante que eu vou levar isso para o resto da minha vida. Eu falo assim que o Padre, ele teve uma missão assim, grande, brilhante, imensa. Porém, foi muito rápida a passagem dele aqui, muito triste, de a gente perder o Padre tão cedo, tão jovem, que ele podia tanto entrar com a gente. Mas a gente precisa aceitar a vontade de Deus e saber que Ele está no bom lugar, pelo bem que Ele fez. Ele deve estar recebendo do Pai, do nosso Pai Criador. Tudo bem que Ele fez, porque o Padre Leilson, Ele sempre foi uma pessoa de bem. Se você conversar com todas as pessoas, eu te digo, todo mundo está triste, nossa cidade está de luto. Nosso coração está dilacerado. Mas se a gente tem Jesus Cristo ressuscitado, como Ele sempre falava, né, que a gente precisava sempre, sempre colocar a nossa fé, a nossa esperança em Jesus Cristo. E é isso que nos mantém fortes, né, que nos mantém esta fé. A gente estava rezando, né, fazendo uma corrente de oração, para que Ele voltasse, para que Jesus trouxesse Ele de volta. Mas a gente precisa aceitar a vontade de Deus, porque a vontade de Deus era levar o Padre com Ele. E uma coisa, assim, que me deixou muito feliz, acredito que não só eu, mas toda a comunidade, é que Ele pediu para ser sepultado na nossa igreja. Isso acalentou nossos corações, porque a gente sabe o tanto que Ele tinha amor para essa igreja, o tanto que Ele amava, tudo que Ele cuidava, com cada detalhe das coisas, né. Então, isso que vai ficar do Padre Leúcio para a gente, muita dor, muita tristeza, mas também um conforto, pelo que Ele foi. O Padre Leúcio é uma pessoa sem igual, posso dizer essa palavra para você. Um homem forte, decidido, um homem que ele veio trazer mudanças para a nossa cidade. Nós tínhamos um tipo de vivência, que ao falar na coisa certa mesmo, nós tínhamos até uma vergonha de ser um católico. E hoje nós temos orgulho de dizer que somos um católico, devido todo o trabalho, o resgate que o Padre trouxe para a nossa cidade. Ele resgatou pastorais, serviços, movimentos da igreja, trouxe o Reviver, trouxe o acampamento, o ECC, tantas outras coisas. E resgatava com amor. Não era um feitio só, vamos fazer. Fazia, para ser bem feito. Incluía todas as pessoas. Não tinha distinção. Se ele sabia ou se ele não sabia, todos eram inclusos. Ele é uma pessoa que eu posso realmente dizer, ele amava o que ele fazia. Ele amava o sacerdócio dele. Era realmente um padre de verdade, tá. Inclusive, ele tinha um relacionamento muito bom com os pastores, né, das outras religiões. Um respeito muito grande, ele tinha pelos pastores da nossa cidade. E os pastores por ele, tinham uma certa amizade. O sonho dele era essas clínicas de recuperação. Quando ele era seminarista, ele trabalhou em presídios. Então ele sabia como que era a dificuldade dessas pessoas. Até que em determinado momento veio esse convite para fazer a Fazenda da Esperança. Então foi a menina dos olhos dele, sabe. Ele fazia aquilo com agarra, com amor. E eu falo para você, ele se sentia realizado com essa obra aí. E ele não tinha medo, ele não tinha medo de enfrentar nada não, sabe. Ele era, ele era, ele dava a sua última gota de suor, igual o bispo falou ali, realmente pelo sacerdócio dele. Não vai ser fácil, não. Isso é uma verdade. Não ter a presença dele, o controle que ele tinha, né, de fazer tudo em caminhar. Mas ele deixou um legado. Muitas pessoas, ele preparou muitas pessoas, ele chamava de liderança, minhas lideranças. Ele preparou muitas pessoas. E nós temos que usar esse exemplo dele hoje para caminhar, para continuar com essa obra, para não morrer. Para caminhar com ele, caminhar com o que ele pensava. O que ele não fazia para ele aparecer, era para a cidade. Ele queria uma cidade melhor. Então, tudo era feito para isso. Então, eu acredito que o que ele deixou, com esse ensinamento e essa forma dele agir, eu acredito que nós vamos conseguir seguir em frente com os ideais, com a vontade que ele tinha de trazer Jesus, trazer o cristianismo verdadeiro para a nossa cidade. Falar do Padre Ilson nos leva a louvar e bem dizer a Deus. Porque ele chegando aqui, se jogou de corpo e alma nos trabalhos de animação da paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, assumindo muitas frentes e, sobretudo, dando uma formação muito sólida ao povo de Deus e ajudando também para que os cristãos fossem naquilo que a Bíblia nos diz, sal da terra e nos do mundo. Vamos, assim, ter presente aquilo que foi a última iniciativa dele aqui, a obra da Fazenda Esperança. Nas dificuldades, ele abraçou um pedido que a igreja fez e organizou a Fazenda Esperança, contando com todo o apoio da comunidade. Então, repito, falar do Padre Ilson nos leva a louvar e bem dizer a Deus por um padre que viveu profundamente o seu sacerdócio, com intensidade, com paixão, com fidelidade à palavra de Deus, mas também com profunda ternura com as famílias. visto a olho nu, o carinho do povo de Alto Paraíso, da região aqui do Vale do Jamarim, por ele, que veio aqui, na sua simplicidade, foi construindo muitas pontes, muitas pontes no sentido de alimentar a esperança e o sonho de um mundo onde a vida sempre se torna o grande louvor da criatura ao Criador. Amém. 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 Amém.